Parece que tem rolado uma epidemia de narcisistas por aí. Você que tá me vendo aqui, você sente que tem se relacionado com gente assim? Que o seu ex era narcisista, o cara que tava falando com você no aplicativo era narcisista e aquele bonzinho que parecia um amor, de repente, narcisista. Bem-vinda ao time. E aí rola um monte de pergunta. Como lidar com esse aumento de tantos homens narcisistas? Como identificar os traços de um narcisista antes de se meter em roubada? Sabe, assim, porque daí você coloca no Google e já vem uma listinha, assim, olha, narcisista manipula, é cheio de si, só pensa neles, te coloca pra baixo pra ficar lá em cima. Tá reconhecendo alguém ou alguém? Pois bem, eu trago uma provocação aqui que é Será que tá rolando mesmo uma epidemia de narcisistas? Ou será que tá rolando uma epidemia de dependentes emocionais? Que pra não perceberem a própria dependência emocional, já saem rotulando o outro como narcisista. Existem pessoas narcisistas? Sim. Mas será que todas essas pessoas que você tá chamando de narcisistas são? Ou você é dependente emocional e não tá querendo perceber? Eu acho que a gente precisa questionar a leitura simplista de alguns traços do outro e se implicar na leitura difícil de alguns traços nossos. É esse o trabalho que eu tenho feito. Porque eu sinto que a gente fala do amor e reclama que tá difícil se relacionar, que o outro não quer nada com nada, que as pessoas são narcisistas e não para pra pensar qual é a minha parcela de responsabilidade no tipo de vinculação que eu tô tendo. Como eu me vejo como mulher, como homem e como a forma como eu me vejo, como eu me sinto faz com que eu fale mais ou menos de mim, me vincule de formas que são nocivas pra mim, me auto-explore e depois reclame que o outro tá me explorando. É difícil perceber, mas eu trouxe aqui alguns traços que a gente diz dos narcisistas pra gente pensar o que eles dizem sobre a gente. É essa parte que a gente pode mudar e é nessa parte que eu quero trabalhar com vocês. Por isso que eu criei o AmoresPossíveis.love, o primeiro centro de desenvolvimento afetivo do Brasil. As inscrições pra ele só ficam abertas até domingo, então o link tá aqui nesse vídeo pra você se inscrever. Se você quer se trabalhar e aprender a amar, ao invés de só reclamar e culpar os outros, esse é um espaço pra você. Bom, o primeiro traço clássico de um narcisista é, era tudo sobre ele. A pessoa só fala dele, as programas são dele, as vontades são dele, rola meio uma mania de grandeza, né? Parece que os narcisistas estão o tempo inteiro inflando o ego, os feitos, a casa, as programações, estão se gabando, tratando o outro assim até meio como se fosse menos importante. E aí a gente reclama que eles estão assim, ó, abrindo o peito, mas e você? Você tá assim ou você tá assim? Porque a verdade é que a maioria de nós nos vinculamos através de dependência emocional. E como a gente se sente insegura, insuficiente, a gente não fala muito sobre a gente. A gente se coloca já num lugar de coadjuvante dessa relação, porque você tá tão encantada por essa pessoa que você tá apaixonada, que você quer mesmo falar mais da vida dela. Aí você reclama que ela só fala dela, mas você fala sobre você com brilho nos olhos, com interesse. Ou você menospreza os seus feitos, você nem fala tanto dos seus hobbies, porque você acha que ele não vai achar tão interessante assim, tão inteligente assim. Você não propõe o bar que você gosta, porque você prefere que ele proponha, pra ver se é um lugar mais descolado. E aí você reclama que você só faz as coisas dele, mas você desmerece as suas. Eu já estive nesse lugar, a gente faz piada autodepreciativa, eu falo, ah, eu sou a louca dos rituais, ah, sou a maluca do horóscopo, sou a doida da hortinha. E aí a pessoa nem valoriza a sua hortinha, não pergunta de onde vieram esses rituais, e você pensa, pô, ele não tá interessado na minha vida. Eu falo que a gente precisa valorizar as pessoas interessadas e não as interessantes. As que perguntam sobre a gente, sobre aquela história que a gente contou da família, sobre o filme que a gente tá querendo assistir, o curso que a gente quer fazer. Mas pra que ela possa ser interessada, a gente precisa falar da gente. E muitas vezes a gente não fala, a gente fica perguntando dela, inflando o ego dela, falando das coisas dela, e depois se ressente. Ah, ele não tava interessado. Mas e eu? Me coloquei? Quando a gente tá nessa chave da insegurança, a gente fica querendo impressionar, fica vivendo a síndrome do impostor, e aí a gente se torna eco do outro, porque você busca as coisas que a pessoa já se interessa pra falar sobre elas, você fala de coisas que acha que ela vai gostar. Aqui, o desejo de ser desejado, passa na frente do que o desejo de desejar. E isso faz a gente ser eco, isso faz a gente terceirizar o nosso valor. Eu dependo do olhar do outro, e aí se eu dependo do olhar do outro, pra essa relação continuar, eu tô o tempo inteiro querendo acertar. E enquanto eu quiser acertar, eu tô transformando essa pessoa num juiz. É ele quem determina se eu tô certo ou se eu tô errado. E aí depois, quando essa pessoa vai embora, eu falo, ah, ela tava aqui apontando o dedo pra dizer o que era certo e o que era errado. Ela tava apontando ou você tava o tempo inteiro perguntando essa opinião? A gente não valida os nossos desejos, não valida os nossos gostos, as nossas loucuras, os nossos hobbies. E aí reclama que o outro não se importa com isso. Mas e você, tá colocando como algo muito importante, mesmo que não seja pro outro? O cara é narcisista porque a gente também não suporta o fato dele não gostar de uma coisa nossa, dele não querer ir no samba que a gente adora. E aí a gente deixa de ir, deixa de falar pra ser o eco e se ressente. Era tudo sobre ele. Será que era tudo sobre ele ou era tudo sobre a nossa falta de coragem de contar quem a gente é? De dizer que a gente não gostou, de contar o que a gente precisa, de pedir um colo, um carinho, um jantar na quarta-feira. A gente percebe muito as atitudes do outro, mas eu percebo que a gente não tá prestando atenção o quanto a gente fica camaleão do amor. Sabe no Noivo em Fuga, que cada noivo dela, ela comia um ovo diferente porque era igual o ovo do namorado do noivo? E aí se perguntam pra ela, qual ovo você gosta? Ela já nem sabe. A gente até sabe o ovo que a gente gosta, mas a gente duvida. Será que ele é bom o suficiente? E aí a gente menospreza, a gente vai virando meio camaleão, meio coadjuvante do amor. Eu faço o que ele faz. E aí eu reclamo que o outro não tem empatia, e não ter empatia é um dos traços do narcisista, mas eu penso, eu tô pedindo pela empatia? Eu tô comunicando que tá incômodo pra mim? E aí a pessoa vai falar, ah, mas no mundo ideal a pessoa deveria saber. É, mas a gente não vive no mundo ideal. As pessoas não necessariamente sabem o que é importante pra gente, e conversar e ajustar as rotas é parte de um relacionamento saudável. Você querer que a relação se encaixe e que esse cara entenda tudo que é importante pra você sem você ter que falar, é tão egoísta quanto o egoísmo que você identifica nesse narcisista. Trabalha essa empatia usando a comunicação não violenta. Não é acusar o outro, não é se vitimizar, mas é falar. Pra mim é importante, valida a sua necessidade. Pra mim é importante que você vá de vez em quando nos eventos da minha família, porque a minha família é super importante pra mim. Ou eu fiquei chateada, porque a gente demorou tanto pra jantar, e aí no jantar você não saiu do telefone, e eu queria tanto conversar com você, mais coisas, eu esperei tanto por esse momento. Você não tá culpando o outro, você não tá falando, você me menosprezou, mas você tá tendo coragem de colocar o seu desconforto, suas necessidades, sem passar o pano, sem engolir sapo, e depois reclamar que foi o outro que não olhou pra você. A comunicação disfuncional é um dos principais traços do dependente emocional. A gente reclama que o outro não olha sem perceber que a gente não fala. Você tem falado? Você tem colocado o que você precisa de uma forma clara? O que você tá sentindo de uma forma clara? Provavelmente não. A maioria de nós não faz isso. Porque a gente tem medo do carinho parecer carência, do pedido parecer cobrança. Só que enquanto a gente não assumir a responsabilidade pelos nossos desejos, e colocar isso pro outro, a gente não pode culpar o outro de ser narcisista. A gente tá sendo omisso com nós mesmos, e com a relação. Porque às vezes é só colocar, é só alinhar, é só falar sobre a gente. Por exemplo, eu muitas vezes começo a sair com caras, que é isso, nos primeiros dates, ou primeiro papo de app, o cara só fala dele, só fala dele. Aí eu puxo um gancho, sei lá, ele tá falando que ele vê um filme tal no Netflix. Aí eu falo, nossa, ontem eu terminei de ver aquela série tal, que eu amo, e é do diretor tal, eu tô pensando em outra série pra ver, vamos ver uma outra juntas? Ou eu solto, ah, essa semana eu tô lançando um curso, tô lançando minha plataforma, tô super ansiosa, aí no dia seguinte eu comento, eu falo, lancei, o lançamento foi assim. É preciso dar iscas pro outro, pra ver, aí sim, se a pessoa tá interessada. Mas você precisa falar de você, com brilho no olho, sabe? Ferramentas de diálogo são ferramentas essenciais pra gente desenvolver em todas as relações, e a gente não treina. Tem um curso só sobre isso na plataforma do amorespossíveis.love, de novo, te convido a conhecer, porque tem cursos, workshops, rodas de conversa, clube do livro, clube do filme, tá tudo no link amorespossíveis.love. É importante a gente perceber o quanto a gente não fica refém de acordos não explícitos. Tem um vídeo no YouTube do Amores Possíveis, uma entrevista com a Shelly Kalef sobre isso. Às vezes a gente se ressente de estar nesse lugar, do coadjuvante, da pessoa só fazer as coisas dela, só combinar o horário dela. Mas a gente criou essa dinâmica sim. Porque no começo, pra não desagradar, a gente falou, ah não, tudo bem. Ah, podemos ir no seu programa. Não, eu queria fazer não sei o que, mas deixa pra lá. Ah, vamos no restaurante que você quiser. E aí você vai acostumando. Será que foi o outro que impôs essa dinâmica? Ou você topou passar por cima de você, porque você queria tanto ficar com essa pessoa, e agora você tá colocando toda a culpa nela, ao invés de assumir a responsabilidade por ter passado por cima dos seus desejos. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas a gente pode reconstruir esse tipo de relação, juntos, de uma maneira mais saudável. Tem uma coisa muito comum do narcisista, que é isso, te chamar pra lugares que ela domina, ou pra, por exemplo, teve um caso que eu analisei até no Instagram, que o menino fazia eventos e ele chamava a menina que ele tava paquerando pros eventos, que daí tinha gente lá, tirando foto, e ele se sentia muito importante. Vale lembrar que o narcisista é tão inseguro quanto você, ele só trabalha em segurança numa outra chave. Ele não tá sendo manipulador, ele não tá sendo um pavão, ele quer te impressionar. E aí pra você ver se ele tá aberto a outros lugares, de novo, a gente precisa agir. Chama você. Ah, ele chamou pro evento? Chama um dia pra uma cerveja, num bar, no meio do caminho, pra um cinema, pra um programa mundano. Mostra que tá tudo bem. A gente precisa fazer esses convites, sabe? Pra tirar esse lugar, perceber que é um traço humano dele. Ele é inseguro, a gente também não tem gente boa, gente má, gente perversa. Tudo bem, eu acho que tem algumas que são, sim, mas tem muitas que não são. E a gente tá colocando a pessoa nesse lugar, sabe? Muitos dos narcisistas utilizam o vitimismo e a chantagem emocional pra conseguir o que eles querem. E aí, a gente tem que treinar o não. A pessoa começou com chantagem emocional? Corta, é tipo criança birrenta. Eu te amo, mas você tá fazendo birra e tá tudo bem. Não, hoje eu não vou. E sustenta o climão. Porque quando a gente tá numa relação, numa chave de dependência emocional, reclamando que o outro é narcisista, a gente não percebe que a gente não banca o não. E aí, o cara começa a jogar a culpa na gente. Não, porque você é muito histérica. Não, porque você que atrasou. Não, porque você que fez isso. E a gente, se tá na dependência emocional, pede um monte de desculpas que não devia. Aí, ensina o cara que ele tem razão de falar que a culpa era nossa. E depois, quando a relação acaba, a gente fala Ah, essa pessoa era uma maldita porque só punha a culpa em mim. Que culpas você assumiu pra relação ficar tudo bem? Para de assumir. Começa a treinar o climão. Vocês discutiram? Vai cada um pra sua casa e fala, amanhã a gente se fala. Tudo bem. É difícil pra caramba. Mas a gente precisa começar a exercitar o não, o climão, o pedido e a validação das nossas necessidades. Esse tipo de vinculação de apego seguro, a gente treina com outros vínculos. Com os nossos amigos, com a nossa família, em espaços de troca de experiência. Por isso que no amorespossíveis.love eu tenho um programa de acompanhamento emocional onde toda semana a gente se encontra pra vocês dividirem as experiências, receberem conselhos meus e experiências de outras pessoas. Você precisa ter outros olhares pra te ajudarem a ver que você não é essa pior pessoa do mundo, que esse tal narcisista pinta como você é. A hora que você ouve isso do outro, ele começa a fazer assim, você fala, olha, desculpa, mas eu não me vejo assim, eu queria que você entendesse as minhas razões, o meu pensamento. Você quebra essa lógica de manipulação. E aí se ele só for funcionar nessa chave de manipulação, você consegue sair mais cedo. Talvez fosse só um jeito desfuncional de uma pessoa insegura lidar com você. Mas aí você quebra também. Você tá construindo pra relação. Não tenha medo de falar pro outro. Se a pessoa narcisista colocou uma dúvida na sua cabeça de será que você é doida, será que você é exigente, será que você é carente, busque informação, busca outras pessoas, busca outros olhares sobre quem você é, que você possa confiar e confronta essas outras opiniões com o olhar do outro. pra entender que por mais que você ame essa pessoa, essa não é uma verdade absoluta. É importante a gente perceber que talvez esse narcisista não admita que ele tá errado, que ele tome atitudes inesperadas pra mostrar que você é o vilão da história. Se poupa. Se essa é sempre a chave, se retira. Mas fazendo por você. Você entende? Eu quero que a gente comece a perceber assim, opa, antes de eu reclamar do outro, de eu julgar o outro, o que eu posso trabalhar em mim? Muitos de nós somos dependentes emocionais. E a gente replica essa dependência na família, com os amigos, com os parceiros amorosos, com o chefe. Por isso, eu trabalho o amor nos três pilares. Por isso, tem um curso sobre dependência e codependência emocional, no amorespossíveis.love. e tem também um curso sobre resgate do eu, pra gente resgatar a nossa autoestima. Porque enquanto eu não trabalhar o meu amor próprio, eu vou voltar, eu vou mudar de pessoa e a chance de eu estar com um narcisista, com um egocêntrico, que talvez nem seja, mas eu vejo que ele é assim, são enormes. Porque eu tô me colocando como dependente ou codependente. Não é mudar a pessoa com quem eu me relaciono, é mudar a qualidade do vínculo. E por isso tem um curso que chama Amores Sólidos, pra gente treinar vinculações saudáveis em todas as relações. Pra eu aprender a ser mais e fazer menos. A usar a comunicação não violenta nas nossas conversas. A achar os meus cisnes e não ficar me sentindo um patinho feio. Amor é processo, é aprendizado. E a gente pode se desenvolver muito. Eu sei que não é do dia pra noite, mas é lindo perceber que a gente não é vítima das circunstâncias. E que se a gente se propuser a mudar, a gente vai ver que tem muito menos narcisista no mundo e muito mais gente legal. A gente só tava indo com muito medo, se apequenando muito, sendo coadjuvante, e depois culpando o outro por estar assumindo todos os holofotes do palco. Vamos viver amores que sejam mais contato e improvisação? Onde a gente tá aí sem personagens e de igual pra igual? É isso que eu quero fazer com vocês. E eu te convido de novo a conhecer o amorespossíveis.love, esse meu centro de desenvolvimento afetivo. As vagas estão abertas só até domingo, dia 25 de junho. E eu espero ter você comigo. Você que cansou de reclamar e quer aprender sobre amor, praticar o amor e tá num lugar trocando e pertencendo com pessoas de coração gigante que também querem fazer o amor ser possível. Um beijo enorme. Obrigado.